Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixe seu like, se inscreve no canal, dê essa força para a gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Eu já vou passar para o próximo tópico, que é uma coisa que eu sempre quis saber. A questão do funcionamento na prática, que eu não vejo até hoje, alguém usar isso, que é a ordem, ser licenciado pela ordem dos músicos. Isso eu já derrubei. Já acabou. Ou seja, não precisa ser. Durante anos eu litiguei contra eles, porque eles eram o último bastião da ditadura no Brasil. Por quê? Vou te explicar rapidamente. Porque essa é uma aula que os alunos adoram. Inclusive eu passo aquele vídeo da Elis Regina brigando com o Eu Sou Sando. É o seguinte, quando a lei dos músicos, é de 1960. Sim. Onde finalmente se regulamentou a profissão de músico. O que aconteceu quatro anos depois? Da edição da lei que regulamentou a profissão de músico. Sim, não sei o quê. O que aconteceu em 1964, Lucas? 1964 foi o golpe? Foi o golpe. Sim. Então, você só teve quatro anos e uma lei não se estabelece em quatro anos. Aqui no Brasil as coisas demoram para acontecer. Então, como veio o golpe militar, qual era a ideia dele? Bom, todo músico é subversivo. Então, a presidência da Ordem dos Músicos Nacional foi ocupada por um militar, que botou um militar em cada estado da federação para gerir as ordens dos músicos estaduais. Então, quem te dizia na Ordem dos Músicos o que tem que ou não tem que fazer é um militar, não eram músicos. Todos eles eram militares. Meu Deus, e ninguém sabe disso. Eu acho que ninguém sabe disso. A gente precisa recorrer à história para entender o que é a Ordem dos Músicos hoje. Olha que situação que nós estamos hoje. Mesmo eu tendo promulgado nas minhas redes sociais, quando a gente ganhou a ação lá no Supremo, eu promulguei lá nas mídias sociais, pedi para publicar a decisão em si, que diz que eu contei essa história toda durante 20 anos, que eu litiguei com eles durante 20 anos. Então, botaram um militar em cada estado da federação, e aí chegava no seu show e não ia ter show. Por que não vai ter show? Não, você não tem a Ordem dos Músicos. Mentira, não ia ter show, porque o seu show era música de protesta. Porque o show do Roberto Carlos sempre teve. Você já ouviu alguma vez a Ordem dos Músicos bater no show do Roberto Carlos naquela época e impedir? Lógico que não. Porque o Roberto Carlos não é música de protesta. Situação, velho. Mas assim... Quantas vezes nos outros... Sabe o que é? Eu vou responder ao Zé Alexandre. Sabe o que é, Zé Alexandre? Eles estão tentando fazer o seguinte. Não, gente, então, agora que a doutora Débora já acabou com a Ordem dos Músicos do jeito que era antigamente, que era militar, comandando músicos, que eu nunca vi isso, comandando o mundo. Chegou a nova era da nova... É, pode ter uma nova era com o novo pessoal. Isso é o discurso deles, Zé Alexandre, mas eu acho que basta um sindicato dos músicos, porque o sindicato tem legitimidade. Quem precisa de órgão regulamentador é a OAB, é o Conselho dos Médicos, é o Conselho do CREA, dos Engenheiros e Arquitetos, porque são pessoas que colocam em risco a vida dos outros. Sim. Olha aí médico se falsificando de médico para tomar vacina. O CRM tem que ir atrás dessas pessoas. Olha aí advogado, se dizendo juiz, teve um cara aqui na Barra da Tijuca, a Hollywood brasileira, o cara se disse, ele era advogado e se disse juiz para tomar a vacina, para tentar tomar a vacina, e aí descobriram, então a OAB tem que ir em cima dele também, caçar o OAB dele, porque uma pessoa que faz isso não pode ter o OAB. Então essas profissões precisam de conselho regulamentar. Músicos, nós músicos, me incluo sempre, que a minha natureza jurídica, eu sempre digo, eu sou musicista e musicólogo, o resto é só consequência. Então o músico precisa de sindicato. Então precisa de sindicato, por exemplo, o sindicato aqui do Rio, teve problema da orla, a gente foi lá na prefeitura falar, olha, não pode, eles vão ficar todos desempregados, vai ser um caos, não, então vamos diminuir o barulho, então vamos botar um aplicador menor, entendeu? Então a gente vai, isso é função do sindicato. Músicos precisa de sindicato, não precisa de órgão regulamentador nenhum. Nenhum. E eu estudei muito isso durante 20 anos para lidar contra eles. Para chegar no Supremo e ganhar, me custou muito. Me custou muito o estudo. Então, se hoje há um setor responsável em que quer barrar o seu evento e se pergunta se você faz parte da ordem. Aí você fala assim, poxa, como você está atrasado, você não sabia que o Supremo derrubou essa lei. Não, poxa, você está bem atrasado, hein? Porque a gente conseguiu isso em 2018, 2019. 2018, 2019. Depois eu verifico para vocês e aí mando para você e você repassa. Mas foi assim, 2018, 2019, ou seja, o cara também está atrasado, né? Sim. Por ordem de música, não tem nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí Obrigado.